Aplausos 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 Ano pelo eleições 1 laatste Aplausos Vai! 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 Amón! Amém? Amém! 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 Um, seis, um... Vamos, dois, três. Epa, epa E entrou André Este papá está com a cabeça perdida Desde o príncipe do jogo Claro Não é que ele está com a cabeça perdida Não é que ele está com a cabeça perdida É tão claro O que é que ele quer? O gajo está com a cabeça perdida Desde o príncipe do jogo Ele está com a cabeça de caída Faz boa viagem Como é que ele está com a cabeça? 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 Eu não estou com a cabeça Eu estou com a cabeça Eu estou com a cabeça Eu estou com a cabeça A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA